Família é um braço de louco, louco com a xícola linda A merda é um braço de louco, é xícola xícola linda É doce, é doce, é doce, é doce É doce, é doce Agradecer ao meu time e explicar que eu joguei um pouco mal porque eu estava sem óculos Fiz um lance, um pênalti, que para mim não foi pênalti Mas o juiz deu, a gente tem que seguir o caminho, tem que seguir o fluxo Queria agradecer a todo mundo que compareceu, o estádio lotado, dava para ouvir o barulho da torcida E incentivou bastante a gente em campo E vai com a gente Posso confirmar para vocês que valeu muito a pena Agradecer muito meu filho, o João Henrique, que me proporcionou esse evento É chicão, o cara fazia gol contra Sai de brincadeira A sensação de subir no gramado ali é impressionante Uma experiência ótima, experiência única E espero estar aqui ano que vem de novo Boa noite nação, gostaria de agradecer a oportunidade de estar realizando um sonho de criança hoje Conhecendo nossos ídolos Felizão, felizão de estar aqui hoje, primeira vez Vai ter evento Parabéns a todos que estão envolvidos no evento, um evento bacana E é uma honra poder participar, poder retribuir o carinho do torcedor que fez a inscrição Que pôde vir aqui hoje e participar desse evento maravilhoso E desde já Pedir a eles que 2020 está aí já E a gente possa novamente fazer o evento aqui Se Deus quiser vai dar tudo certo Forte abraço a todos aí E a gente vem com Deus Valeu Chicão Por ter completado aquele passo lá como gol Espero que o Luiz tenha colocado Top das Galáxias Jogar com aqueles que nós vimos jogar Marcelinho, Chicão E ter a chance de conhecer, de jogar com Chicão e com Marcelinho foi maravilhoso E queria dizer que o Palmeiras não tem um ideal Muito obrigado É sensacional poder jogar no estádio de Taquera O evento é sensacional Os líderes são fantásticos Agradeço também pela receptividade dos nossos líderes Com Marcelinho, Chicão E é isso aí Fizemos um belíssimo jogo Muito obrigado Bem meu povo lindo Galera corintiana Apaixonada por futebol Vocês estão vendo onde eu estou? Eu estou aqui na Arena Corinthians O evento Jogai por Nós Organizado pela invasão corintiana É fora de série Você vem dar os passes, os dribles Encontra grandes ídolos Como o pé de anjo Está esperando o quê? Invasão corintiana Jogai por nós 2020 Aqui de novo Vem com a gente Porque é sucesso total Você vai estar dentro do vestiário Na sala de aquecimento Vestir a segunda pele Quer mais? É só se inscrever E vem com a gente em 2020 Invasão corintiana Jogai por nós Jogai por nós Em pontos do vestiário O que é isso?